Bom dia Bahia! Hoje nós iniciamos a nossa semana aqui no Largo de Roma em Salvador onde nós estamos junto com o governador Jerônimo, junto com o ministro Rui Costa lançando a licitação da primeira obra do novo PAC no Brasil. É a drenagem de toda a região de Massarantuba, boa viagem e bom fim. Uma obra que vai trazer tranquilidade, melhoria da qualidade de vida dos moradores dessa região. Mais de 90 mil pessoas serão beneficiadas com essa obra que terá em investimentos quase 90 milhões de reais. São canais de drenagem, galerias de micro-drenagem, parque linear, urbanização, reconstrução de canais existentes com a colocação de praças, de campo, de pista dirigida, de pista de ciclismo, enfim. Resolvendo um problema crucial e quase eterno nessa região que traz tanto sofrimento para as famílias daqui e também trazendo um relegamento urbanístico para essa região. Eu me sinto muito feliz. Nós estamos aqui com o ministro Rui Costa, o governador já está chegando. Já já nós lançaremos mais essa grande obra para a nossa capital. Obrigada. 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 Obrigada.